Música Ela fica louca, ela é atrevida Quando o pé tem que ir à vontade Essa mina perde a linha Ela fica louca, ela é atrevida Ela fica louca, ela é atrevida Ela chegou de migame, o perfume do Paco Adame Ela anda cheia de chame, saiu por aqui, ela chegou no tsunami Ela é da hora, essa mina só anda na moda A legal que já senti, velha como ela passa, tá se querendo roda Ela tá cortando, que lindo vestido vermelho Só do alto linha, tá cheia de tudo, ela vem de cabelo Eu sei que você tá querendo, a novinha já vem se for vendo Vai na tarde do traço, já chama as amigas que não tô sabendo Ela fica louca, ela é atrevida Quando vai de pouquinho a vontade, essa mina perde a linha Novinha, zapadinha, hoje a noite promete Convoca as amiguinha, hoje pelo alto aquece Ela entrou em passe, trazendo um quadradinho Já cita o meu nome, chama o MC Novinha, zapadinha, ela começa a regular Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce Ela sobe, ela desce, ela não para de dançar Não para de dançar, não para de dançar A MC, ela começa a regular Começa a regular, começa a regular Aí essa música, as novinhas tem que aprender só esse passinho aqui O quadradinho sobe e desce, tá ligado? Aí vem como, moleque? Vou fazer, vou mostrar só metade do bagulho Coloque as duas mãos em frente à parede Fazendo um quadradinho em cima do macete Novinha, zapada, sempre o ser sensual Por hoje ela passa, os moleque passam mal Novinha, zapadinha, ela começa a regular Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce Ela sobe, ela desce, ela não para de dançar Não para de dançar, não para de dançar Ela iria, ela desce, ela desce, ela desce, ela não para de dançar Ser inocente da cega As novinhas de Chantino é o curso da favela O Brasil, que rua pega A lua e a lagoa Nós não estamos de chapéu Oito metros, não a toa Na Coab e Singapura A carinha de lupura Juntos a gente tá somando Tamo junto e misturado Na matira é construção Tem a ilha e o copa rio Aumenta o som alto-falante Hoje a noite promete Um salve todas as quebradas Zona sua, zona norte Zona oeste, zona leste O mundo tá de classe Espejo, esplandece e prevalece Aí, como é que vem a segunda parte, moleque? SP, Vila, Roragem Ali, Santandré e Vila, Prudente E Boqueirão, Acer, Matheus A cidade virada Em Santa Catarina, Filó de Mó Os moleque aqui é forte Toma um, já bola outro A nave vai cair, toca Eu aprendi assim Onde o zonco até persiste Não desistava em frente Que o céu é o limite Faz o corre na vontade Na batalha eu sou guerreiro Sempre sento malandragem Pro lado não fugido Alguém aqui tá sem foco Muito menos ganha fã Só na visão do olhar Nós já vê quem é que engana aumenta o sal Hoje a noite promete Um salve todas quebradas Zona sua, zona norte Tô no leste, zona leste O mundo tá de classe Essa é pra que não se espuma na boca, caralho O barulho é louco O barulho é louco Tá aí, ó Pra buchicho e recalque A gente manda assim, ó Buchicho e recalque Ai que me dá louca Quanto mais você comece o peixe Morre pela boca Já não se concentra Não tem a gente passar Quanto mais você comece O seu corpo é louca Buchicho e recalque Ai que me dá louca Quanto mais você comece o peixe Morre pela boca Já não se concentra Não tem a gente passar Não tem paz Eu sempre diga Se eu vou me levantar Eu vou me levantar Ah, moleque Não deixe pra depois Seu Leonardo da pinte Eu posso cantar Ah, moleque Não deixe pra depois Seu Leonardo da pinte Eu posso cantar Aí É nóis As mina logo fala Olha ele aí de dor As mina logo vira com os malotes no meu bolso Se sente a vontade com os meninos aqui do povo As mina logo fala Olha ele aí de dor Cabial de quesete Amanhã eu tô de fogo As mina logo vira com os malotes no meu bolso Se sente a vontade Meu sonho de consumo Vira pato e procede A luta e de colado As mina logo percebe Distante da destaque De perto já tem rap Quanto mais a gente lucrar Tanto mais a firma cresce Sempre evoluindo O presidente eu se ponho Vira realidade aquilo que era um sonho Falaram que dinheiro Com a minha mente por encanto Disso que eu falar Mas isso não tá no meus planos Quem é que não quer ter Uma nave na verdade Tô na doer baixado Escutando Bob e Mario Pra quem vem nós de longe Diz que foda a vontade Por onde a gente passa Moleque transparente Dependente da maldade Do outro lado da moeda Vejo sua falsidade Tenta bater de frente Pra tudo ser de verdade Porque nós faz história A gente chega na metade Aê, segura, moleque M1 da ZS Pode tá, quer ser bobeira Vem, bota a mão e grita As novinha aqui é solteira Quem sabe, quem sabe amanhã Eu tô cortado, não ama nada Atrás do dinos, tranquilo Amor que me ordena Afinal, logo, cala Eu tô cortado, não ama nada Pena que isso tudo não passa de ostentação Apenas é um curto da minha imaginação Quem sabe, quem sabe até um dia Eu peço tudo ao contrário O último será o primeiro E seremos exaltados Sempre adiante Caminhando todo o tempo Palavras e mensagens Que eu levo no pensamento Coletividade antiga Segundo o meu parceiro Antes de falar de nós Evita, pare e pense Porque aqui não tem de volta Eu vim pra minha vida E tudo que me soporta Pra quem sabe, me forra Que eu manda na resposta Atrás da lata Fica um suco Que tá nem fechado as portas É assim Revolta atrás da mágoa Sentimento, coração Apenas faz o outro O que saiu da escuridão Lá no final do turno Distante da ambição Na unidade Vale ouro Pesa mais que seu portão É assim Revolta atrás da mágoa Sentimento, coração Apenas faz o outro Lá no final do turno Distante da ambição Caralho da hora, mano Que só canta junto comigo, mano Ae, obrigado mesmo por você estar aqui presente por nós Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu olho pra novinha assim, ó Me filmando Já logo fala De longe eu tô ganhando Ela só jogando Bicho, te aviso Dessa garota tá pegando Me calma, me calma Se sente à vontade Já te curto, apertado Camisada é de made Quer sair comigo Se espera na suíte Lá despeje Abre como Enquanto a som Na cá de tripe Mas como se ação Amorosa Que na mão Ela tá cheio de chave Lá da raia Tudo já parou Olhou de mil É um corpo que sumiu De repente na minha frente Quarto a outro Mas Me tá feliz assim Ela rebola pra mim Com sorriso e tampado Essa mina tá afim Essa mina é top Essa mina enlouquece Ela desce, ela sobe Hoje a noite promete Ai que maravilha Que delícia de mulher Ela desce evolando Do jeito que a gente quer A gente bebe Corte, balde de gelo Com o absoluto Pesado, trajado As mulheres Que tá gerente Atitude, final de semana Vamos pra balada Na rua Silva Enquanto a filada Já sentam os meninos Eu tô todo Que as meninas tão safadas Essa é a vida Que a gente quer Essa é a vida Que tu tá ganhando Cinco anos E quinze vida E às dez Eu tô chegando Vem por nós Se solta no baile Pode pensar Não tem a memória Enquanto tu recorda Eu vou fumar Agora Nossa mente faz ver E minha mente vai dançar E meu turma Gente é beba É mais beba Gente pra sobrar É assim que a gente tá Na balada A gente cuide O uísque black leito Johnny Wall Que a bitch é o mundo Aê Vou cantar uma música consciente Aqui rapaziada É repetindo sobre Sobre tudo que eu vejo No caminho do funk No caminho da vida Tem muita gente Muita criança Saindo pro caminho errado Tá ligado Eu vou cantar mais ou menos assim Só presta atenção na letra Segura quase aí DJ Postor Por favor Aê menor Menor A gente tem que tá ligado Como é que nós é Tio Aê o problema Sobre tudo assim C.E.S.I. Curtindo no baile Mandando minha rima Relato o que vivo Na história da minha vida Eu sei que é difícil Mas vamos falar Falo com pensamento Pra poder mandar na voz Não quero só falar De luxo e de afentação Eu quero dispensar Com essa dor do coração Nesse tanto de ato Com isso que eu tô vivendo Muitas crianças C.E.S.I. O que eu tô Tão morrendo Todo paralisado Quero lutar pela paz O pai que mata filho O filho que mata pai No ponto de equilíbrio Todo desequilibrado Se acha que tá certo Todo tá descontrolado Aê, segura Aê, pimentada Raciocinação nessa parte Moleque revoltado Que só pensa em roubar Será que a sua vida Tem o valor de um celular Eu sei que é difícil Você entre em desespero Algo que faz de tudo Só por causa de dinheiro Pode me chamar de ru A verdade é no rico Já aprendi que nesse mundo Dá balandragem na rua Todo preço é domiado E te amo e tá sagacidade Chega de outro Se eu quero mais Com a feridade Pode me chamar de rude A verdade é no rico Já aprendi que nesse mundo Já anda a gente Dá balandragem na rua Todo preço é domiado E te amo e tá sagacidade Chega de outro Se eu quero mais Com a feridade É isso mesmo Aula ZS Mano, casa Aê Agradeço muito aquele mano Que tava empurrando ali Fazer um crise Tá comigo lado a lado Aí Pra ver mais que o pai Com a feridade Tem um golpe shot ali Com a feridade É isso mesmo Aê Cantar mais uma Mais uma História contada Seguindo por meus planos Ai meu Deus Só parece até que foi um sonho Todo despertado A ferida Se apontando O conhecimento Cada vez Tá demorando Esse tempo De que é lá Ódio determinado Lembrar do caminho Da infância No passado Passado Por venena Que o fato É sempre é Tô Distante Do errado E correndo Pelo certo Alto Maro Distante Tô Com o Traca Piado Bebinho E clébinho A liberdade Canta Canta a liberdade Hoje o país Espanta Cantando Eu vou seguindo Abrindo o meu destino Enquanto tiver voz Foz E pá Que eu não decido Jesus Que me ilumina Fazer voz Perante a guerra Sou na sua Sou piló Esperante o mundo Sou papel Contra tudo E contra todos Que quer nos derrubar A inveja do encalque Vai bater E vai voltar Contra tudo E contra todos Que quer nos derrubar A inveja do encalque Vai bater E vai voltar Aí, Menor Gangstein Uma pilóis Olha como que é Nossa Quebrada Se liga Meu mano Na pulida Tentra bater De frente Pra tudo Isso é de verdade É rua da pilóis E na bacia É o que o livro Pega Pro tudo É que tem Pado Pouca Pouca Na favela Não tô inventando mentira Falou a verdade Pra entrar na mente Se não de barcar Maldade É o lucro E dente Pudente Não me falha de malandro Muito menos apologia Só digo Relatando Cotidiano Na periferia Aos de calques De baixo Fazendo O cintuzague O vírus Na minha vitória É o que traz A felicidade Se não gosta de mim Não fala mal E não fala comigo Na orita Popoca Eu vou pedir Pra ser sua vida Se não gosta de mim Não fala mal E não fala comigo Pra evitar Popoca Eu não pedi Pra ser seu amigo Aê Tá ligado nessa nossa Quebrada Patinho Vou cantar a metade Da nossa Quebrada Pati 2 Não pode cantar ela toda Porque ela é nova Tá ligado Tá ligado E não fala assim ó Não pago de artista Tinha peito Tinha peito Tinha vontade Tinha com o trabalho Tinha conteúdo Tinha com o tia santo Tinha mensagem Tinha Tinha entendida Tinha vontade Tinha com o tia Tinha tristeza Tinha reconheço E dizemos que o tia É uma caneta É ele Faz um assunto E o moleque Tá fechado Um salve pra virar É uma madalena E campanário É o moleque De todas quebrada Pode ir pra que vai somar Hoje nós é vai fudir Na praia de Barejá Tá ligado E assim eu vou cantando Chego pra roubar a serra Gravo sapo Favela da fé Cragão E sapo Pena É o moleque De todas quebrada Pra um chute Misturado Cangar E macrimação O moleque Santa Mara É Elas que é condição Isso com nós Não é problema É mandar um salve Nos contatos Tô só no dia de adema Aê É só a metade Tá ligado E aí Vai chegar agora Aqui logo menos Também Pra remar Quem? O Luke MC Luke Moleque aí Dá uma atenção Também rapaziada Todo mundo que tá aqui A gente tá passando Por vários veneiros Pra tal E a gente tá aqui Tá ligado Pra cantar pra vocês Aê mano Moleque monstro Aí Cantar mais rua Aí Ele sai Dira de modo na hora Tá ligado Aí Dira de modo na hora Eu vinha aqui cantar, mano que eu já sofri Fui pra picante no sistema, agora sou MC Já faz o tempo que eu vinha aqui relatar Tristeza, mágoa, sofrimento que eu deixei de chorar Assim que eu pensei em dar a volta pro climat E ficaria junto a minha própria família Mas eu tive que lutar pra sair dessa vida Com que Diana era o ator e apanhou a polícia Eu tinha aberto de ser tão capiado Ou de cair em tentação e morrer variado Vida no PM, tem que ser o piloto forte Porque se a alma foi cercada, luta contra a morte Independente, coragem e coração Sempre a brincante no sistema, sou em ser ladrão Essa é a vida, onde o jogo não sofre E deixou de lado a família pra viver no crime Essa é a vida, onde o jogo não sofre E deixou de lado a família pra viver no crime Se liga, não, mano, bom lado, é maior satisfação Pichote, envio da CS, representando a piloto Pente, é tudo nosso, se liga, não, mano, na profissão Levanta a mão e grita, os manos do faquissão Pente, é tudo nosso, pode acabar, vamos somar Pode, só que o moleque, moleque, pra fumar Venho da CS, se liga, não, mano, que eu tô na brisa Mandando os moleque fechado, o MS me canta na rima Ae, pega esse look Faz favor, pega o que eu ponho aqui na minha mão, moleque Moleque é zica, dá uma atenção pro moleque, rapaziada Ae, brigado de coração, pessoal Brigado de coração, por que eu venho a dar essa atenção, mano Sem maldade, mó gratificante, todo mundo tá aqui, ó Bala mesmo, é isso que eu amo Valeu, Pacquistão, tamo junto, tô na esquerdada, cara Tô na esquerdada, meu irmão Tô na esquerdada, meu irmão Tô na esquerdada, meu irmão